Isso é o Mandelão da 011, só solta as curas, filho da puta DJ Chipoca tá, DJ Chipoca tá É o DJ Chipoca tá, é o Jajá MP E aí DJ LH, solta o bicho tá, tá Os menor tá boladão, ele te fode, fode, fode E na pica tu se envolve, e na pica tu se envolve Os menor tá boladão, ele te fode, fode, fode E na pica tu se envolve, e na pica tu se envolve Poggi, poggi Bashanovih hantikua simtile Bota Bota, 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 b Vai amor, vem amor Música De deixe porra, tá? De deixe porra, tá? Só, 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 já, já, MP E aí, DJ LH Só tu bitch, tá? Tá, 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 tá Só, 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 já, já, MP